Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não é inscrito no canal ainda, chegou aqui por acaso, vai lá, cara, já se inscreve aí. Vou pedir a todos pra já deixar aquele like maroto, beleza? Bom galera, hoje eu vou continuar contando um pouquinho da história do Keys, segundo o livro do Paul Stanley, Face the Music, a partir do momento em que o Keys lança o álbum Lick It Up, que foi onde eu parei no último vídeo. Bom galera, conforme eu já tinha dito naquele último vídeo lá do Creatures of the Night, naquela época o Keys procurava um guitarrista solo, porém eles não conseguiam encontrar, eles fizeram alguns testes, não conseguiam encontrar um guitarrista adequado, e eles acabaram colocando o Vinnie Vincent mesmo, era o que tinha, então vamos colocar esse cara aí mesmo. O Paul Stanley, ele é bem enfático, dizendo que ele falou pro Dini que ele não concordava com a escolha do Vinnie Vincent, que ele achava que não era uma escolha adequada, mas o Dini Silva daquela época falou, não, bota esse cara mesmo, vai ficar tudo bem, e o Paul Stanley meio que a contra gosto acabou aceitando o Vinnie Vincent. Lembrando também que o Vinnie Vincent em nenhum momento assinou um contrato formal com o Keys, ele tava na banda, mas o negócio era de boca, e ele acabou ficando, né cara? Ele ficou, tocou a turnê do Creatures of the Night, ele acabou compondo o Lick It Up junto com o Paul Stanley, e o Paul Stanley fala que o Vinnie Vincent foi pro apartamento deles, eles compuseram várias músicas aí pro Lick It Up, o Vinnie Vincent acabou fazendo a turnê também do Lick It Up, tudo sem contrato. E o Paul Stanley falou que o comportamento do Vinnie Vincent já tava se tornando meio que insuportável pra eles. ele fala que em determinado momento que eles estavam fazendo uma turnê pela Europa do Lick It Up, e eles estavam num país que tava muito frio, e eles foram pra um hotel, fizeram uma sopa, né? E ele falou que tava um frio absurdo, e aí todo mundo foi servido ali com aquela sopa, e tinha uma espécie de caldeirão gigante, que é onde todo mundo se servia ali, e o Vinnie Vincent pegou, botou a sopa dele lá na tigela, e quando ele acabou, sobrou alguns restos ali, e ele falou, bom, eu já acabei, já tô satisfeito, ele pegou aquilo ali e jogou de volta no caldeirão, o Paul Stanley falou que ficou possesso com aquilo ali, aquilo ali, ele já tava por conta ali do Vinnie Vincent, o Vinnie Vincent que durante os shows tinha mania de prolongar os solos, e o Paul Stanley falou que a gota d'água foi durante um show, e ele, o Vinnie Vincent não acabava nunca, o combinado era de 3 a 4 minutos pro solo dele, e o Paul Stanley falou que já passavam, já tava quase em 10 minutos, e ele e o Dini resolveram entrar no meio do solo do Vinnie Vincent, o Vinnie Vincent não parava de solar, o Paul Stanley entrou, foi ao microfone e falou, senhoras e senhores, Vinnie Vincent na guitarra solo, e continuaram, começaram a próxima música, né, e o Paul Stanley fala que quando acabou a música, que as luzes apagaram, o Vinnie Vincent correu pra cima dele, falando que o Paul Stanley tinha humilhado ele, que aquilo era um absurdo, e o Paul Stanley falou que ali, no palco, ele tava preparado pra sair na porrada com o Vinnie Vincent, mas foi só aquele momento ali de tensão, o Paul Stanley falou que depois desse dia aí, que ele já tava decidido a mandar o Vinnie Vincent embora, bom, eles concluíram a turnê do Lick It Up, e aí acabando a turnê do Lick It Up, o Paul Stanley fala que o Dini Simmons nessa época, já tava meio que nem aí pra banda, ele tava preocupado com a carreira cinematográfica dele, e aí o Paul Stanley, já pra começar o novo álbum, que seria o Animalize, lembrando também que o Lick It Up, ele vendeu 2 milhões de cópias, e o Animalize, quando ele foi lançado, ele atingiu a mesma marca, ou seja, o Kiss voltou a vender bem, estava despertando novamente o interesse da mídia, dos críticos, dos fãs, voltou a lotar arenas, não como era na época da formação original, que os caras faziam shows aí pra 20 mil pessoas, não lutavam no estádio, mas eles estavam tocando pra arena, eles estavam tocando em arenas pra 10 mil pessoas, pra 15 mil pessoas, e ele falou que isso aí foi uma conquista muito grande, e que ele estava satisfeito. Pois bem, na época do Animalize, o que aconteceu? Eles foram, demitiram o Vinnie Vincent, de boca, né, porque não tinham contrato formal assinado, demitiram o Vinnie Vincent, e o Paul Salley fala que ele tinha um houtier de guitarra, que acabou indicando pra ele, olha, tem um guitarrista aí que eu acho que vai se encaixar bem aí com vocês. O guitarrista em questão era um sujeito chamado Mark Norton, Mark Norton, que a gente, que é fã do Kiss, conhece como Mark St. John. O Paul Salley falou que achou ele um guitarrista ok, nada demais, mas que ele se adequava aos guitarristas daquela época, que tinham uma tendência a tocar inspirados no Ed Van Halen, que eram aqueles solos rápidos, muito tapping, e aí o Paul Salley falou que, beleza, vamos botar esse cara aí mesmo. Colocaram o Mark St. John, só que ele falou que de cara ele já encontrou um problema no Mark St. John, que era o seguinte, ele falou que o Mark St. John vinha com um solo pra uma música, mostrava pro Paul Salley, e o Paul Salley, pô, legal, gostei desse solo, toca de novo, e o cara tocava um solo completamente diferente. O Paul Salley falou, que isso, cara, mas é totalmente diferente, aí ele falou, ah, eu não consigo tocar duas vezes a mesma coisa, não. O Paul Salley falou que baixava aqui um absurdo, mas foi tocando o barco assim mesmo. O Paul Salley fala também, que o Gene Simmons nessa época só queria saber da carreira cinematográfica, não fez quase nada do álbum, melhor dizendo, ele fez sim, ele gravou umas demos meio que às pressas, deixou com o Paul Salley e foi cuidar da vida dele. Então, o Paul Salley fala que o Animal Eyes foi praticamente todo composto e produzido por ele. Ele ajeitava as músicas do Gene, ele fez a parte dele, ele que produziu o álbum, ele fala que ele fez tudo sozinho. E o que mais revoltou ele foi que o Gene Simmons, na hora de promover o álbum, o Gene Simmons tentava atrair as atenções como se ele tivesse sido o responsável por tudo. O Paul Salley falou que nessa época aí foi o primeiro atrito bem forte dele com o Gene Simmons. Bom, o Paul Salley fala também que o Animal Eyes, quando foi lançado, ele vendeu 2 milhões de cópias e aí o Mark St. John, ele começou a desenvolver uma doença e ele foi diagnosticado com astrite restritiva. Bom, essa doença aí impedia ele de tocar. O Paul Salley perguntou quanto tempo ele iria ficar, ele iria ter que ficar de mora, ter que ficar afastado. E segundo o Paul Salley fala, o Mark St. John falou pra ele que seriam só duas semanas, só que ele já tinha uma turnê agendada. Isso aí não daria tempo aí do cara voltar pra tocar e o Paul Salley não queria adiar nenhum show. O que que o Paul Salley fez? Ele ligou pro Bob Kulik, que era um amigo dele, guitarrista também. Aliás, eu vou fazer um vídeo aí depois falando sobre o Bob Kulik. O Bob Kulik quase entrou no Kiss no lugar do Ace Frehley. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Bob Kulik. O Bob Kulik indicou o irmão dele, o Bruce Kulik. O Bruce Kulik foi fazer a turnê com o Kiss, a turnê do Animal Eyes e o Paul Salley conta que ele todo dia ligava com o Mark St. John pra saber como é que o cara tava, quando é que ele ia poder voltar e o Mark St. John ia só adiando, ia só adiando. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu já vou voltar, eu já vou melhorar e nunca voltava, cara. E aí, o Bruce Kulik acabou fazendo todos os shows. O Paul Salley fala que o Mark St. John não fez um único show com o Kiss. Depois da turnê, quando a turnê se encerrou, o Mark St. John acabou sendo demitido e o Bruce Kulik foi efetivado na banda, cara. Bom, o Kiss vendeu 2 milhões de cópias com o Animal Eyes, voltou a fazer sucesso e aí, em 1984, eles escolheram o Bon Jovi pra abrir a turnê do... abrir a turnê do Kiss. E aí, na época, o Doc McGee era empresário do Bon Jovi e o Doc McGee sugeriu ao Paul Salley que eles compusessem alguma coisa juntos. e o Paul Salley lembra que, na época, ele meio que deu uma esnobada no John Bon Jovi, a banda nova, e ele falou assim, olha, se você quer um compositor aí pra ajudar a banda a compor, dá uma ligada pra esse cara aqui. Passou o contato do Desmond Child. Todo mundo sabe que o Desmond Child foi responsável aí por vários... pela coautoria de vários hits aí do Bon Jovi, né? E o Doc McGee passou o contato pro John Bon Jovi que, sabiamente, ligou pro Desmond Child. e o disco seguinte do Bon Jovi, em 1986, todo mundo sabe o que que deu, né? Slipper One Wet que foi um dos discos de maiores sucessos do Bon Jovi. Foi o primeiro disco de grande sucesso do Bon Jovi que botou o Bon Jovi aí na rota do estrelato. E aí o Paul Salley falou que aquele contato ali que ele passou pro Doc McGee foi um dos responsáveis pelo desempenho aí positivo do álbum seguinte do Bon Jovi, né? Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí o seu comentário. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Tchau, 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 tchau.